Anjo Azul Eu amei, mas não vou procurar esse amor Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí e andar, vou gritar que estou livre E não sou mais de ninguém, não sou de ninguém Pois me libertei, coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém, vou ficar também Pois compromisso não quero com nenhum outro amor E só beijar sem me apegar a ninguém Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí e andar, vou gritar que estou livre E não sou mais de ninguém, não sou de ninguém Pois me libertei, coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém, vou ficar também Pois compromisso não quero com nenhum outro amor Pois me libertei, coragem eu criei E só beijar sem me apegar a ninguém Anjo a luz Sem me apegar a ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Sem me apegar a ninguém Limão com mel Pra sempre no seu coração Senti no peito Amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti Que o meu coração Ia ser todo seu Pra sempre Meu corpo E isso é bem mais Mais forte que eu Que tudo me faz Lembrar de você Cada instante Sinto o teu perfume E a saudade entre nós Lembro o teu sorriso O som da tua voz Som da tua voz Nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei E tudo que sei É que meu coração Entre nós Lembro o teu sorriso Lembro o teu sorriso O som da tua voz Tua voz Senti no peito Senti no peito O amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti Que o meu coração Ia ser todo seu Pra sempre Sinto o teu perfume E a saudade entre nós Eu lembro o teu sorriso Eu lembro o teu sorriso Eu lembro o teu sorriso E o som da tua voz Tua voz Nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei Tudo que sei Meu coração reclama Seu amor 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 Pensou Estou nesta caminhada Seu amor 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 Eu sou amor Seu amor Se precisar de alguém, pode chamar que eu vou A com você eu vou, por qualquer estrada Nada de temer, eu vou te defender Sou tudo por você, pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Calcinha preta Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista Até o fim Toca o seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu amor Vem meu amor Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Calcinha preta Volumar Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Ai menino lindo, quero um beijo Antes que o sol te carregue de mim Tô sozinha, preciso do seu amor Não faz assim Ai amor, eu morro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém Mas o seu coração É meu, só meu, mais ninguém É meu, só meu, mais ninguém Te amo demais Te amo demais Quanto mais amo Eu quero mais Estou perdidamente louca por você E o alvo do cupido desse teu amor Te quero demais Quanto mais sofro Eu quero mais Eu quero mais Estou perdidamente louca por você Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Então, sis Te amo, te amo Genteu eu quero mais Ai amor, eu morro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém, mas o seu coração é meu, só meu, de mais ninguém É meu, só meu, de mais ninguém Te amo demais, quanto mais amo, eu quero mais Estou perdida, mente louca por você, fui o alvo do filho desse teu amor Te quero demais, quanto mais sofro, eu quero mais Estou perdida, mente louca por você Te amo, te amo Ai amor, ai amor Te amo demais Ai amor, ai amor Te amo demais Ai amor, ai amor Te amo, te amo Ai amor, ai amor Te amo, te amo Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor Ai amor Estou sentindo aberto aqui no meu peito É saudades, isso no meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos E os meus olhos choram a luz E te querem não ver Sei que a distância Você me amada Você me amada E te amada E te amada E te amada E te amada Você me amada Não vou mais chorar E me lamentar Sei que a distância Sei que a distância Sei que a distância Machuca demais E essa angústia Até as que de mim Também não sai Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar A emoção continua Moleca sem vergonha Estou sentindo aberto aqui no meu peito É saudades, isso no meu coração Eu não vou mais chorar Se eu perder você O meu coração Não vai sobreviver É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar Não quero esse lanche De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida É aviões no forró Volume 2 Não quero ficar com esse jogo de cartas marcadas Ela fica com tudo e eu não levo nada Só me resta saudade quando você se vai Não quero esse amor de metade Esse gosto de vel Essa coisa incerta Esse amor de mantel Você vem minha vida Eu quero bem mais Eu quero dormir com você Te amar de manhã E na frente dela Vou te tratar com minha irmã Quero dizer pra essa outra Que eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Eu falei Aviões no forró Volume 2 A diferença tá no ar Não quero esse amor de metade Esse gosto de vel Essa coisa incerta Esse amor de mantel Você vem minha vida Eu quero bem mais Eu quero dormir com você Te amar de manhã E na frente dela Vou te tratar com minha irmã Quero dizer pra essa outra Que eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Gatinha manhosa Hoje eu lembrei Pensei e gostei de tudo entre nós És o meu sol, meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando meio só Foi tudo que eu sonhei E nada existe ao meu redor Meu anjo azul Agora sei que não vivo sem seu amor Meu anjo azul Te coloquei nos meus sonhos E carrego seja onde for Meu anjo azul Você me faz pensar demais Em ter você sempre comigo Meu anjo azul Por onde está? Hoje eu lembrei Hoje eu lembrei Pensei e gostei de tudo entre nós És o meu sol, meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando meio só E sei que ando meio só Foi tudo que eu sonhei E sei que ando meio só 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 Foi tudo que eu sonhei E nada existe ao meu redor Meu anjo azul Agora sei que não vivo sem seu amor Meu anjo azul Te coloquei nos meus sonhos E carrego seja onde for Meu anjo azul Você me faz pensar demais Em ter você sempre comigo Meu anjo azul Por onde está? Meu anjo azul Você me faz pensar demais Em ter você sempre comigo Meu anjo azul Por onde está? Meu anjo azul Mala sem alça A boa do forró Eu não posso viver Sem de amar sem sentir Com teu corpo colar de homem Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite Tá chorando sem sentir Te dou a minha vida Faz dela o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não me importa Essas lágrimas reais Meu coração que me exercita Desse teu amor Desse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo como você Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Essas lágrimas reais Teu coração que me exercita Desse teu amor Desse teu poder Desse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo como você Eu não posso viver Eu não posso viver Sem de amar sem sentir Só não faz mais sofrer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não me importa Se não for pra tocar Se não for pra ficar Dá sentido o meu lado E viver a te amar Não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Que esse amor Chegou a minha vida Essas lágrimas reais Essas lágrimas reais Meu coração que me exercita Desse teu amor Desse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo como você Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que me exercita Desse teu amor Desse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo como você Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que me exercita Desse teu amor Desse teu poder Desse teu poder Que me leva ao paraíso Fogozão Tropicária Vol. 7 Olho pro passado Vejo você Do meu lado Só você Me fez tão feliz Meus olhos vermelhos Se recletem Num espelho Eu chorei Sem você Não sei se vou suportar Fica sozinho aqui Eu quero ter você pra me amar Como posso te deixar Como posso te deixar Meu amor Veja só como eu te amo Viver sem você não dá Nem que seja por mil anos Sempre vou te esperar Há um vazio no peito É saudade Não tem jeito de evitar Venha me salvar Lembra o seu sorriso Lembra o seu sorriso É você que eu preciso Pra viver Pra viver Pra viver Não sei se vou suportar Fica tão Sozinho aqui Quero ter você pra me amar Como posso te deixar Veja só como eu te amo Viver sem você não dá Nem que seja por mil anos Sempre vou te esperar Lembre do que eu disse antes Sempre estarei aqui Mesmo estando tão distante Meu coração se amava de Fogozão Tropicana Deus é só como eu te amo Viver sem você não dá Viver sem você não dá Nem que seja por mil anos Sempre vou te esperar Lembre do que eu disse antes Sempre estarei aqui Mesmo estando tão distante Meu coração se amava por ti Veja só como eu te amo Viver sem você não dá Nem que seja por mil anos Sempre vou te esperar Sempre vou te esperar Lembre do que eu disse antes Que sempre estarei aqui Mesmo estando tão distante Meu coração se amava por ti Não lembre do que eu disse antes Não lembre do que eu disse antes Nem tão pouco Nem tão pouco eu me importo se falam de mim O importante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, 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 amor Eu quero Eu quero mesmo Eu quero mesmo beijar Sua boca Forró, cariciar Com o homem puro Não lembre do que eu disse antes Não lembre do que eu disse antes Amor Amar, amor Eu quero mesmo beijar Sua boca Vem me amar Vem me amar Amar, amor Amor, amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, amar Amor, amor Eu quero mesmo beijar Sua boca Vem me amar Amar, amor Amar, um amar Amar, amor Amar, amar, amor Amar, amor Sabor, Iá Entrando me amar Eu te quero, cheia de amor Amor, amor Vem me dar amor Eu te quero sempre ao meu lado Juntinho Te acariciar E amar, amar Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu com o nosso amor Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu com o nosso amor Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Eu te quero cheia de amor Vem me dar carinho Vem me dar amor Eu te quero sempre ao meu lado Juntinho Te acariciar E amar, amar Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu com o nosso amor Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu com o nosso amor Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem, vem Pergunta de todos os detalhes sobre a minha vida Conta as suas aventuras e paixões bandidas Eu conto as minhas fantasias e os meus sonhos pra você Me pede As dicas pra saber o que um homem gosta Confesso Que pra mulher que eu amo eu sempre mando rosas E ainda Escrevo cartas, faço mil declarações de amor Espero que você não queira só jogar Porque meu ponto fraco está nessa paixão Me fala de amor só pra me provocar Eu ver a minha reação Me rendo, eu assumo que estou te amando Eu passo os dias, as noites sonhando Mas esse amor tem sabor proibido Sei que posso me dar mal Que paixão é essa tão inconsequente Que vale os sentidos, confundem a mente Não posso fugir, nem posso evitar Esse meu desejo louco de te amar Me pede As dicas pra saber o que um homem gosta E pra mulher que eu amo eu sempre mando rosas E ainda Escrevo cartas, faço mil declarações de amor Espero que você não queira só jogar Porque meu ponto fraco está nessa paixão Me fala de amor só pra me provocar Eu ver a minha reação Me rendo, eu assumo que estou te amando Eu passo os dias, as noites sonhando Mas esse amor tem sabor proibido Sei que posso me dar mal Que paixão é essa tão inconsequente Que paixão é essa tão inconsequente Que vale os sentidos, confundem a mente Não posso fugir, nem posso evitar Esse meu desejo louco de te amar E ainda eu assumo que estou te amando Eu passo os dias, as noites sonhando Mas esse amor tem sabor proibido Sei que posso me dar mal Que paixão é essa tão inconsequente Que vale os sentidos, confundem a mente Não posso fugir, nem posso evitar Esse meu desejo louco de te amar E ainda eu assumo que estou te amando Eu passo os dias, as noites sonhando Mas esse amor tem sabor proibido Sei que posso me dar mal Que paixão é essa tão inconsequente Que vale os sentidos, confundem a mente Não posso fugir, nem posso evitar Esse meu desejo louco de te amar Desejo de menina Olhar pro céu Pra não ter medo de chorar Viver a vida Sem lembrar do que passou Mas por favor Não volte atrás Pra que fingir Que a história apenas começou É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Coração Coração Não vai mais bater assim Seria bom Até um toque de ilusão Mas eu já sei Mas eu já sei Você também Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais Você tentou Você tentou Você tentou E eu também Mas pra qualquer um É fácil perceber É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais É triste, eu sei É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Eu sei Foi tão bom O que você fez por mim Eu sei que esse nosso amor Que pena tudo se acabou Mas ficaram lembranças Do nosso amor Só eu posso ver Tem que esquecer O que passou Entre nós dois Você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Ter você nos braços de outro amor Isso é tão ruim Mas tudo que eu posso Me desejar Meu desejo Eu quero que sejas feliz Meu ex-amor Meu ex-amor Espero que esse alguém Te faça feliz Melhor que eu Entre nós Esse amor Tudo acabou Chegou ao fim Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Que eu tive ao lado Seus É um corró Roda de cajú Você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Ver você nos braços de outro amor Ver você nos braços de outro amor Isso é tão ruim Mas tudo que eu posso Me desejar Eu desejo Eu quero que sejas feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém Te faça feliz Que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Entre nós Esse amor Tudo acabou Chegou ao fim Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Que eu tive ao lado Seu Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Eu tenho que esquecer Eu tenho que esquecer